Eu posso escutar no ar ou um poeta confessar Que não há mais nada pra cantar, não há mais nada pra falar Mensagem foi ao ar, é minha maneira de mostrar Blá, 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 blá Às vezes mais bonita e menos sincera Mais gostada, mais suave, menos crítica Outras vezes mais direta, sem rodez Com uma flecha sem receio, sem reservas A tijela certa Quem viu, viu, quem não viu, pelo menos escutou Se deu a pele, sentiu, quem fingiu, não gritou Manipulamos palavras de algo antigo, se torna novo Tudo brilhamos mais um par, vi, tiramos dinheiro do pó É mais um disco vendido, livro publicado É um panflete coronado, é um jornal editado Tu já foi de repriso esquecido Quem vai dizer que não tinha percebido, entendido Há bom tempo que se avisa Putes cida Mas niggas continuam sem camisa Então por que mais uma divergência Para aumentar o número na audiência Restar a voz, por quê? Mais um verso, por quê? As pessoas só dançam das palavras, não querem saber Eu tento fazer coisas novas Mas que fosse eu dizer? Há quem já sabe de tudo Repetir as trofas para cansar mais um ouvindo Plagiar um verso já falado E se vai mais um poema escrito Dito, ouvido, esquecido E o mundo vai indo A realidade é dura Mas já foi toda escrita Dito, lido, o mundo ouviu Mas finge A gente não acredita Está tudo escrito Está tudo lido Está tudo sabido Está tudo falado Já está tudo ouvido Niggas Dentro das vossas memórias Já está tudo esquecido Pena espaçaram longos anos atrás Já está tudo repetido Ok? Já não é poemas por inventar Versos para cantar Maravilhas por estrear Jona canções para vos educar Saiba Tudo que devias ouvir O praticamento Já ouvi Sentiste Novas ideias Conseguiste Não é tudo mesmo Aqui tu alcançaste triste Fica nosso povo Quando falamos muito de alegria Falamos da paz Apurece-nos a guerra Arranca-nos com fantasia Booyacuia Falamos nós De unidade nacional Mas há indivíduos Quero ver o país Dividido Isto é muito irracional Cada um com a sua tribo Quando eu tribo Com o seu partido Repetimos mensagens aladitas E com palavras mais bonitas Niggas Não geramos mais odios E proporções infinitas Mas o que é que é um quinto elemento Para hipapo Me diga Olha lá Muitas citas Come on Néásia In the area Não quero chamar de amê Curtir tu nem tem memória Cebra Lá Muito não sabe O que já está dito e ouvido Depois muitos Tu tens Verás Tudo já está dito Esquecido Milhares de poemas Milhares de publicidade Milhares de jornais Hipofestrés pela cidade Milhares de mensagem Milhares de advertências Está tudo vinte Repto e esquecido Milhares de poemas Milhares de publicidade Milhares de jornais Hipofestfred många cidade Milhares de mensagem Milhares de advertências Está tudo vinte Hipof 360 Milhares de publicidade Milhares publicidade, milhares de jornais e panflete pela cidade Milhares de mensagens, advertências, está tudo dito, óbito e esquecido Milhares de poemas, milhares publicidade, milhares de jornais e panflete pela cidade Milhares de advertências, milhares de mensagens, está tudo dito, óbito e esquecido Tchau, tchau. Tchau, tchau.